After one day of work, I succeed to finish the car mask. Now, I go to apply the paint, and the basic color stay without stain. Bem, for um dia de trabalho só para isolar o carro, tá? Agora eu vou começar a aplicar a tinta até que a base de cor fique sem nenhuma mancha, tá ok? Então vamos lá, let's go to me! Hi guys, my name is Cosme, I'm from Brazil. Welcome to my channel Pintura Automotiva Superdica. One channel about paint car. Today, I go paint this car step by step for you learning. Let's go to me. I learn English. However, I'll go speak to you all in English for my learning. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme, do canal Pintura Automotiva Superdicas. Um canal que se dedica aí há quase sete anos ao ofício da pintura automotiva, ao ensinamento da pintura automotiva. Venha comigo, hoje nós vamos pintar esse Toyota Key Fielder, tá? Vamos pegar aqui passo a passo, todo o processo dele, para que você possa aí ter mais um know-how aí de aprendizado, tá ok? Eu estou aprendendo um pouquinho de inglês e algumas frases eu vou estar aqui falando em inglês, para que também alguém de fora que não entende português possa estar acompanhando o canal com um pouco mais de comodidade. Lembrando que eu estou aprendendo inglês e estou utilizando também meus vídeos para poder praticar a língua, tá ok? Então vamos lá, let's go to me! First step, locate the dents with the pen. Primeiro passo, localizar os amassados com uma caneta. Primeiro passo, localizar os amassados com uma caneta. Agora eu vou aplicar a massa poliéster. Second step, send the dents with sandpaper 80 to apply the polyester mask. Segundo passo, lixar com a lixa 80 as áreas amassadas para passar a massa poliéster. Third step, mix the hardener and the polyester mask and apply immediately. Terceiro passo, misturar o endurecedor na massa e aplicar imediatamente, tá ok? Vamos lá! Mix. OK, very good! Let's go! Apply imediatamente. depois de durar o furo ... Depois de desligar a massa ... Bem, o que eu falei é que após a secagem da massa, em aproximadamente 30 minutos, você pode iniciar o lixamento com a lixa 80, 150 e 320. No entanto, você pode também começar o lixamento com a lixa 150, tá bom? Vamos lá! É muito importante que você faça o lixamento com um taco rígido, para poder nivelar a massa. Quinto passo, fazer o lixamento com o lixamento com o lixamento com o lixamento com o lixamento e aplicar três camadas de poliuretano. Quinto passo, isolar o carro com papel, fazer o mascaramento e aplicar três camadas de poliuretano, tá ok? Vamos lá! Mascaramento feito! Agora eu vou aplicar três demãos de primer. Tchau! 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 Sexto passo, aplica uma flexível camada de tinta preta escura para controle de lixamento. Seventh Step Com a secagem do Prime após 6 a 8 horas, você pode enviá-lo com a secagem do Prime 320, 400 e 600 Mas, com a secagem do Prime, com a secagem do Prime após 6 a 8 horas, você pode enviar a secagem com a secagem do Prime 320, 400 e 600 Porém, com a secagem do Prime, com a secagem do Prime após 6 a 8 horas, você pode iniciar o lixamento com a lixa 320, 400 e 600 Porém, com a lixa 320 e 400, você vai lixar apenas a área do Prime, já que com a lixa 600, você vai lixar toda a peça, tá ok? Valeu! Vamos lá! Você pode lixar com água ou não, eu prefiro com água Aviso do Prime Aviso do Prime E aviso do Prime Aviso do Prime Sexta do Prime Prime Sandeby, I do the mask again for application of paint. It should be to apply all three to five coats of paint until the base color stays without stamp. Bem, o Prime está certo. Agora vamos fazer o mascaramento novamente para a gente poder estar aplicando agora a tinta. Serão aplicadas de três a cinco camadas de tinta até que a base de cor fique sem manchas, tá ok? Ficou homogênea. Vamos lá! Depois de um dia de trabalho, eu acabei de terminar o mascaramento. Agora eu vou aplicar a pinta and the base color stay without stamp. Bem, foram um dia de trabalho só para isolar o carro, tá? Agora eu vou começar a aplicar a tinta até que a base de cor fique sem nenhuma mancha, tá ok? Então vamos lá! Let's go to me! Bem, eu vou começar a aplicar a tinta agora até o carro ficar sem mancha nenhuma, essas manchas do primer. Depois eu vou lixar com uma lixa 1200 para remover os ciscos, tá ok? E aplicar a tinta final. Vamos nessa! Música Música Legenda Adriana Zanotto É muito importante que não tenha mancha na tinta de base, tá? Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto